Ontem é um lugar no passado, que ficou para trás, o amanhã ainda em preparo, espera para acontecer, o tempo, largo tormento, tormenta, entre o colapso e a continuidade, que passa, passa. Tempo. Deus que reina soberano. Um único. Aquele que ninguém controla. Ninguém. E é aí que se encontra a Aruanda. Aruanda. Uma nação. Um lugar. É natural. É natureza. É livre. São todos os elementos. Todos os sentimentos. É o planeta. E muito além. É o nosso organismo. E muito mais. Minha flor de laranjeira Bem me quer ou mal me quer Vamos juntos pra Aruanda Pra dançar essa que zomba Na subida da maré Vou seguindo o meu caminho Por a praça da Sé Trago no peito um menino A merced do destino Na força da fé Trago no peito um menino A merced do destino Na força da fé Nas águas de Aruanda Nós vamos velejar E os ventos do caminho Oi, avai, acalmar Nas águas de Aruanda Nós vamos velejar E os ventos do caminho Oi, avai, acalmar Minha flor de laranjeira Minha flor de laranjeira Bem me quer ou mal me quer Vamos juntos pra Aruanda Pra dançar essa que zomba Na subida da maré Vou seguindo o meu caminho Vou seguindo o meu caminho Como a praça da Sé Trago no peito um menino A merced do destino Na força da fé Trago no peito um menino A merced do destino Na força da fé Nas águas de Aruanda Nós vamos velejar E os ventos do caminho Oi, avai, acalmar Nas águas de Aruanda Nós vamos velejar E os ventos do caminho Oi, avai, acalmar Antiga pra ninar Ciranda pra dançar Movendo as águas do mar O doia, iê, manjá E ara, vem dançar Minha rainha O mar O mar O mar O mar Aruanda E o avai, acalmar O mar durchaus although γα początku studied segu E aí